Manhã sem sol, sem mar E a fantasia que eu não via mais Por quê? Tão longe foi a cor morar Nesse domingo, dia lindo assim Sei lá É pena que a tristeza vem E eu vou de mãos dadas sem lutar Eu preciso de você Mas você Daia Onde está você? E quando em pensamento deixa Não existe mais estrada Tanto chão pra dar em nada Nada, nada, nada Saí, busquei, fingi, voltei Sem você não há nada pra buscar Nada Será que eu quero que você me ouça Sobretudo você está aqui comigo Não quero te magoar Não, não quero ver você Triste assim Como eu Como eu estou a chorar Não, não quero ver você Amém.